Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, começando com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para o embaixador me perguntar desde já como é que tem observado mais uma atribulada semana na guerra na Ucrânia, nomeadamente porque houve mais uma morte daquelas que estão pré-anunciadas, desta vez ninguém caiu de um sexto-mandado, mas morreu de uma causa qualquer que o regime não quer dizer qual será, uma vez que o corpo, pelo menos na altura em que estamos a falar, ainda não foi libertado. Como é que deu tudo isto do embaixador? Esta morte de Navalny é um incidente cuja dimensão nós ainda não podemos analisar com cuidado, tenho atenção que ainda não temos o tempo suficiente relativamente a isso, mas que terá seguramente impactos naquilo que é o agravamento da posição ocidental face à Rússia. A morte de Navalny, nós não sabemos até agora em que circunstâncias ocorreu, até pode dar-se casos ela ter ocorrido em circunstâncias, digamos, ter sido uma morte natural, não podemos afastar em absoluto isso. Agora, o recorde e a história da Rússia no tratamento dos seus dissidentes não, digamos, não lhe dá nenhuma margem de boa vontade por parte de quem observa de fora. E a circunstância de Navalny se estar isolado, ter sido isolada numa prisão no Ártico, a circunstância da informação sobre a morte de Navalny ser sido dada dois minutos depois da hora certa da sua morte, levanta aqui várias interrogações. A primeira das interrogações, vale a pena dizer, é também perguntar qual é a vantagem para a Rússia de matar Navalny neste momento. Mas essa é uma questão importante, não é, embaixador? Uma vez que a morte anterior, digamos assim, a de Perigozine, que era, se me permito o termo, um fascínora, deixou a Europa e o Ocidente, digamos que, aliviados, se é que não com um sorriso na cara. Desta vez não é nada disso que acontece. Não, Navalny, Navalny vale a pena dizer, não era um democrata. O que eu sei, eu sei que isto não... Não há muitos desses para acontecer. Para os ouvidos. Navalny era um opositor a Putin, mas a circunstância de não ser um democrata e até ser um nacionalista com posições bastante nacionalistas radicais, apoiante da entrada da Rússia na Crimeia, hesitante relativamente à questão da Ucrânia, e não ser um personagem, digamos, muito conhecido na Rússia, contrariamente à imagem ocidental. Navalny era uma figura que era muito conhecida nos meios urbanos, numa certa elite urbana e em Moscovo, mas no resto da Rússia, isto diz-me quem conhece bem a Rússia, Navalny era uma figura relativamente desconhecida, mas enfim, fazia parte de um conjunto de opositores a Putin, alguns dos quais no passado já tinham tido os tais acidentes que o António refere. Dito isto, a circunstância de ele não ser, digamos, não corresponder a um perfil liberal democrático não significa que a morte dele, se tiver sido propositada, não tenha sido um crime a sublinhar, porque a questão é esta, na Rússia deveriam ter direito de voz todas as pessoas, à esquerda ou à direita, se Navalny era mais à direita, essa era uma outra questão, mas a verdade é que na Rússia hoje em dia dá-se conta, e estamos a caminho de umas eleições presidenciais este ano, que já apontam para, não digo uma fraude, provavelmente será uma fraude, mas apontam particularmente para eleições realizadas num contexto que não permite garantir a sua fiabilidade e a fiabilidade do resultado. E portanto, há uma coisa que temos vindo a sublinhar aqui há uns tempos, que é o seguinte, a Rússia transformou-se, que é formalmente uma democracia, transformou-se numa ditadura. As pessoas dirão, mas isto não é novidade nenhuma, não. É, de certa maneira, durante muito tempo, Putin procurou manter no plano internacional aquela ideia de que era um regime que mantinha uma certa accountability, uma certa responsabilização da natureza democrática. Nós verificamos hoje que, independentemente de poder haver estes momentos de afirmação democrática, o Estado Novo também tinha momentos de afirmação de verdade democrática, isso não significa necessariamente que se possa qualificar a Rússia como uma democracia. E a Rússia hoje, de facto, caminha para uma ditadura, as vozes contra ou são liquidadas ou são afastadas ou são proibidas, Navalny está neste quadro. E volto a dizer, independentemente de Putin poder não ter uma responsabilidade direta na morte de Navalny, a circunstância dele ter o colocado numa situação de prisão como aquela em que estava, em condições excepcionais, em situações numa prisão de alta segurança acima, em zonas frigidas, quer dizer, cria condições para este tipo de coisas acontecerem. Nós também não sabemos se foi Putin que mandou matar Perigozino ou não, ou se foi alguém que quis ser mais papista do que o Papa. E se agora com Navalny isso não acontece? Agora, o que acontece, nós é que sabemos o seguinte, é que ninguém é punido por ter morto Perigozino, nem ninguém vai ser punido por matar Navalny ou então arranjam um bote expiatório qualquer. E portanto, Navalny, vamos ver o que é que esta morte provoca, esta morte que deu, trouxe já, digamos, à evidência a sua mulher, mulher de Navalny, Navalny, como os russos têm no final do nome das mulheres, adaptam ao nome dos maridos, e vamos ver se ela é a figura da nova oposição na Rússia, ou figura congregadora da nova oposição na Rússia, ela já foi saudada agora durante a Conferência de Segurança de Munique, o mundo ocidental parece estar, digamos, a apoiá-la, e aí Putin vai dizer isto é uma ingerência nos assuntos internos da Rússia. Claro. É o que vai exatamente acontecer. Portanto, por aí, eu diria que não há grandes novidades, pondo-se a questão de saber qual é a vantagem para Putin da morte de Navalny neste momento. Não é muito evidente, mas enfim, sempre é, digamos, a desaparição de um opositor. Exatamente, o embaixador falou na Conferência de Segurança de Munique que teve partes importantes relativamente à Ucrânia, aparentemente a Europa, assegurou à Ucrânia que manterá todo o fluxo, todos os fluxos necessários para apoiar a Ucrânia, numa altura em que esses fluxos continuam em dúvida relativamente àqueles que vêm dos Estados Unidos. Como é que observou os trabalhos da Conferência, embaixador? A Conferência de Segurança de Munique já foi, no passado, uma conferência muito aberta. Putin tem um célebre discurso em 2004. Exatamente. Na conferência. Agora não. Agora é uma, digamos, uma assembleia de fiéis à volta da NATO. No fundo, é uma espécie de cultura NATO e de quem se nela revê. E esta conferência passa-se num momento importante, que é um momento de um certo susto europeu. E o susto europeu é o seguinte. Nós andámos também aqui a falar há muito tempo sobre a circunstância de a Rússia nunca ter ameaçado nenhuma fronteira de nenhum país NATO. Até hoje a Rússia nunca ameaçou nenhuma fronteira. Há aqueles incidentes, mas os próprios Estados Unidos desvalorizaram esses incidentes na fronteira da Polónia, etc. Um míssil caiu do lado de lá, mas que era para cair do lado de cá, etc. Bom, todas essas coisas mostravam que a Rússia não tinha interesse em afrontar uma fronteira NATO. E nós dizíamos sempre isto, não tem interesse pela simples razão de que eles sabem que as fronteiras NATO estão protegidas. Por o artigo 5º do Tratado de Washington, um tratado de segurança coletiva que faz com que se houver uma ameaça a um país NATO, a ameaça será sentida por todos e todos responderão, podia militar ou não, o artigo 5º não é muito claro nesse aspecto. Ora bem, tudo isto era verdade e vivíamos neste mundo e por isso mesmo quando se dizia Ah, a Ucrânia é uma espécie de zona limite e é preciso controlar os russos por ali e caso contrário os russos poderão afetar as fronteiras NATO no futuro, embora não tenham feito até hoje. Nós dizíamos, se calhar isto é um bocadinho retórica, um pouco, os países sabem que não é bem assim, embora os países que estão ali ao lado, nomeadamente os países váltexos, a Polónia, a Roménia, a Hungria, estejam naturalmente mais próximos daquilo que seria uma eventual presença maciça russa dentro da Ucrânia. Mas tudo isto se alterou, e a Conferência de Múnica traz esta alteração, tudo isto se alterou por virtude das declarações de Trump quando pôs em causa a possibilidade da NATO vir a garantir em absoluto a segurança de um país NATO que fosse afetado. E aí ao colocar essa questão, todo o raciocínio anterior desaparece e torna mais plausíveis aquilo que são as preocupações dos países que estão neste momento a apoiar a Ucrânia, no sentido de dizer que a Ucrânia é uma espécie de buffer zone, é uma espécie de almofada que nós temos ali para o caso da Rússia se aproximar. E por isso mesmo há neste momento um discurso de apoio à Ucrânia, de ir tão longe quanto possível no apoio à Ucrânia, para utilizar a Ucrânia para ser essa almofada. Porque todos já perceberam que se a Rússia conseguir dominar a Ucrânia, até pode ser que a Rússia se acomode nesse terreno. O discurso de Putin outro dia vai nesse sentido, mas ninguém acredita neste momento numa palavra de Putin. E particularmente a partir do momento em que a Rússia não tiver do outro lado a garantia absoluta de que perante qualquer eventual iniciativa faça uma fronteira NATO terá uma reação. Ah, aí podemos estar perante uma mudança no panorama e a Rússia pode vir amanhã a aparecer uma outra Rússia e daí dar razão às preocupações dos países europeus. E por isso mesmo há um grande debate na vida europeia neste momento, debate que vai prolongar-se até fevereiro, peço desculpa, até às eleições de junho, eleições europeias, e vai marcar muito aquilo que é o próprio discurso das eleições europeias e das candidaturas europeias. Para onde já se sabe, aliás, que a senhora Ursula von der Leyen é recandidata à presidência da Comissão Europeia. Já agora um ponto sobre o terreno. É muito claro hoje, e o próprio general Sirsky, que é o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, em substituição de Zaluzny, Sirsky já disse que nós vamos manter posições defensivas e vamos criar uma defesa, uma tentativa de defesa, dado que não temos capacidade neste momento para avançar no território, como aliás se viu durante a chamada contra-ofensiva. E por isso mesmo há noção neste momento, e isso são, digamos, relatórios internacionais mais recentes, de que a Ucrânia não tem capacidade ofensiva se não receber novo material militar até meados de 2025. Razão pela qual até 2025 é aguentar. Porque se até 2025 a Ucrânia vier a ter mais material militar, se vier a ter mais munições, se vier a ter mais equipamento militar, mais munições, se vier a ter, por exemplo, os F-16, aí sim poderá romper aquilo que são, digamos, as linhas russas, tendo em conta que a Rússia não dá amostras de ter uma capacidade de renovação da quantidade de material que tem, que é sempre praticamente a mesma. Embaixador, para uma resposta rápida, se não se importar, depois de Munique a Europa ficou mais próxima de ter um exército para o conjunto dos 27? Bom, António, em termos de vontade, parece que sim, quer dizer, e a circunstância de quer a França, quer a Alemanha, como aliás já tinha acontecido com o Reino Unido, terem colocado, digamos, terem criado relações mais densas com a Ucrânia, faz pensar que há um esforço nesse sentido. A grande questão está em saber se as opiniões públicas europeias, cujos orçamentos também têm outras prioridades em termos de políticas públicas, estão disponíveis, porque nós, europeus, somos países democráticos, contrariamente à Rússia, que não é um país democrático e, portanto, pode desenhar um orçamento em função dos seus interesses de guerra e sem grandes preocupações sobre se estas prioridades são ou não, digamos, subscritas pela opinião pública. Na Europa vai ser preciso passar pela rede da opinião pública e isso vai ficar muito claro agora no caminho para as eleições europeias. E, portanto, aquilo que sair, de certa maneira, das eleições europeias em termos do equilíbrio no Parlamento Europeu representará também o estado da arte em matéria de disponibilidade europeia de avançar por uma defesa e segurança comum. Eu tenho algumas dúvidas, devo confessar, não tanto por vontade política, mas aqui também pela falta de algumas das variáveis e das dimensões que os Estados Unidos dão à Europa e sem os, isso é no quadro da NATO, e sem as quais a Europa tem uma grande dificuldade de atuar sozinha. Claro. Obrigado, embaixador. É um tema que iremos, com certeza, acompanhar ao longo das próximas semanas e meses. Fazemos aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.